Hoje é dia da gente falar uma das raças nacionais que fazem um certo sucesso aqui no Brasilzão e também já sei que muitas pessoas fora do país que adquirem também exemplares desses bonitões porque eles são ótimos de trabalho e ótimos o que fazem. Fala família, Luiz Zucco na área e hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre o ovelheiro gaúcho. Não é à toa que tem esse nome, né? Nossos amigos lá do sul fazem um extremo sucesso na hora de trabalhar com o pastoreiro. Não é à toa também que tem o ovelheiro na frente que eles são ótimos na lida, no manejo com rebanhos de ovelhas. São animais que sabem lidar com esse animal também, tem todo o carinho, tem todo o approach legal que foi desenhado para não ser tão bruto, tão bústico, tão sistemático com as nossas amigas ovelhas. E é por isso que tem sido escolhendo cada vez mais na produção desses animais. Então antes de a gente continuar falando um pouquinho mais sobre essa raça maravilhosa, eu vou pedir para vocês o de sempre, né? Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, manda para todos os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que todo mundo possa ter um pouco mais de informação sobre os pets, esse mundo maravilhoso dos animais de estimação, não é mesmo? Então pessoal, não se esquece. E também me acompanha pelas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no YouTube, para vocês ficarem correntes de todo o material que eu faço para vocês. Sem mais enrolações, voltando agora um pouquinho para os nossos amigos ovelheiros gaúchos, que é uma raça pessoal super preparada para ver ele na rua, assim, não é tão fácil de encontrar aqui por São Paulo, nas grandes metrópoles, nas capitais, mas no interior você vai encontrar bastante, lá no sul então nem se falha, mas ele lembra muito a mistura de um pastor de Shetland com o próprio Colley, né? Que querendo não, é uma versão maior e menor ali de uma mesma raça. Vixe, agora eu sei que muita gente está me xingando em casa. Mas pessoal, é só o pessoal poder entender um pouquinho mais. Por quê? Porque ele tem todas as características do pastor de Shetland, o pelo um pouco mais comprido, o rabo um pouco mais arqueado, a cabeça um pouco mais chanfrada, mas tem o tamanho do Colley. Então pessoal, também não é à toa que essas duas raças estão dentro sim da formação do ovelheiro gaúcho. Tanto o Colley quanto o pastor de Shetland. E junto dessas duas raças também tem algumas outras, uma grande maioridade ali do Border Colley também. E o Pastoral Alemão. Então são quatro raças que ajudaram a construir uma nova raça. E isso é muito normal pessoal, porque hoje em dia as pessoas, os criadores de animais e tal, tem buscado aperfeiçoar as raças e acabam que nesse momento que estão aperfeiçoando, formam uma nova raça. Isso está sendo cada vez mais comum. Então, se as pessoas fizerem isso com muito estudo, com muito ordenamento genético, coisas legais, top demais. Eu assino embaixo, eu gosto bastante. Mas muito cuidado, porque tem muita gente fazendo isso aí de uma forma meio errada, meio a toque de caixa, fica um negócio ruim, aí depois voltam atrás. Doenças congênitas, doenças comportamentais, fisiológicas. E aí é problema, né? Você sabe, cruzar qualquer coisa com qualquer coisa, dá qualquer coisa ao quadrado e é um problema. Para vocês terem uma base, essa raça é tão jovem que ela só foi reconhecida pelo CBKC agora nos anos 2000. Então, 21 anos para trás aí só, até ela ser realmente conhecida. E pensando que a gente tem raças aí de mais de 100 anos de idade. É muito pouco tempo, mas ela está crescendo cada dia a mais, porque suas características são muito legais. Uma das novidades para o ano de 2022 é a criação do Clube LZ. Onde você, que vai fazer a assinatura desse clube, vai ganhar inúmeros benefícios. Descontos em várias lojas, desconto em vários produtos, em vários parceiros nossos. Se você quiser fazer parte do Clube LZ, não perde tempo. Já entra nesse linkzinho que vai estar aqui do WhatsApp ainda, para que no futuro eu possa passar para vocês a transmissão do Clube LZ como um todo. Fechou, pessoal? Então, fiquem por dentro porque vai ser benefício o ano inteiro. Se você está pensando em ter um ovelheiro gaúcho na sua casa, eu, Luizuco, não aconselho. São cachorros que foram desenhados para total trabalho. Não são cães tão de companhia assim, que ficariam bem dentro de casa, de boa, relaxadão, tranquilos, bem educados. Eu já tive a oportunidade de treinar um desses cachorros e o cachorro que não se adapta bem a qualquer tipo de ambiente. Ele gosta assim de uma fazenda, gosta de espaço, gosta de ter o que fazer. E se você deixar ele no apartamento, não que ele não vai se adaptar ao apartamento, mas ele não vai gostar do estilo de vida. Então ele não vai poder cavar, correr, brincar, escalar árvore, fazer buraco para todo o antelado, se divertir mesmo como um cachorro dentro de um apartamento. Isso se você não puder fornecer isso diariamente para ele, no dia a dia dele mesmo. Então, se você está pensando em ter um cachorro desse, já pense em ter logo uma casa grande também, que ele vai poder exercer um pouco mais as necessidades fisiológicas e comportamentais dele, que vai ficar muito mais fácil para a sua vida e para a dele. Pensando um pouco nos membros da família para esse cachorro, galera, também se tratando de um cachorro que é muito ligado ao dono, onde ele enxerga uma figura como o mestre dele mesmo, que ele vai respeitar, vai ser devoto àquela figura. Às vezes é uma introdução de um animal desse para uma família que tem muitas pessoas diferentes. Temos idosos, temos pessoas da meia idade, temos pessoas adultas, temos adolescentes, temos crianças. Às vezes pode dar problema. Ele vai se dar muito bem com o estilo de pessoa e pode não se dar tão bem assim com outros estilos, gerando brigas, gerando possíveis ataques, gerando coisas ruins no total. Então, muito cuidado. Pensando que nessa raça a gente envolve quatro raças muito importantes. O Collie, o Pastor Chetler, o Border Collie e o Pastor Alemão. Todas elas raças que apresentam pelo com volume mesmo, pelo bonito, todo lisinho, maravilhoso. Os cuidados estéticos para essa raça são muito importantes. Como, por exemplo, o cuidado lá do banho. Poder sempre selar muito bem as orelhas para que você não tenha acúmulo de umidade ali próximo. Podendo gerar inflamações como, por exemplo, a otite, que é o acúmulo de fungos ali que gera uma inflamação que dói para o cachorro. É uma doençazinha muito chata. Também muitos cuidados na hora da secagem desse animal como um todo. Para que você não deixe umidade ao longo do pelo. Podendo gerar fungos e bactérias ao longo de toda essa pelagem. Tendo queda, tendo feridas, escaras e tudo mais. Dermatites no geral. Então, muito cuidado na hora dos cuidados estéticos. Ela não apresenta nenhum tipo de tosa específico, onde você faz a tosa bonitinha, arredondando a cabecinha. Não tem isso. É simplesmente uma tosa básica. Muito provavelmente você vai querer fazer uma tosa higiênica para limpar tanto o ânus quanto a região do pênis desse animal. Para ficar sempre muito limpinho, muito bonitinho, cheirosinho. E também na região das patas, limpando as interdigitais também, que são muito importantes. Por ser uma raça muito jovem, a gente não sabe muito bem ainda quais são as doenças que podem acometer essa raça ou não. Quais doenças são efetivamente congênitas para essa raça. O que a gente sabe é a bagagem genética que essa raça tem. Tanto do Border Collie pode apresentar uma cegueira precoce, quanto do Pastor Alemão também que pode apresentar a displasia coxo femoral. Então a gente já sabe que são duas doenças que acometem sim essas outras duas raças, que estão dentro da raça do ovelheiro gaúcho. Então, muito cuidado. Isso pode acontecer. O acompanhamento veterinário é sempre de muita importância. Vamos falar um pouquinho sobre adestramento, essa parte que eu mais gosto. Galera, são cachorros sensacionais para trabalho. Já falei logo no comecinho, né? São cachorros muito inteligentes, que querem estar trabalhando a todo momento. Coisa muito legal. Porém, se você deixar esse cachorro na sua casa, sem treino, sem adestramento, sem disciplina, sem ter o que fazer, vai ser uma dor de cabeça na sua vida. Igualzinho um Border Collie, que está a todo tempo pensando no que fazer, tentando fazer coisas legais aí. O cachorro o ovelheiro gaúcho também vai ser um deus da cura na sua vida. Ele está a todo tempo pensando no que ele pode fazer, no que ele não pode fazer. E se você não ensinar, ele põe sua casa abaixo, assim, ó. E aí, pessoal? Gostaram da raça o ovelheiro gaúcho? Nossos amigos gaúchos, Tchê? Muito bacana, né? Raça nova na área aí para vocês, para vocês poderem aprender um pouquinho mais e poder, se Deus quiser, ou encontrar com um, ou poder até adquirir um para as suas famílias, certo? Tomem muito cuidado com essas dicas que eu passei. Galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, acionar as suas notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também mandar isso aqui para todo mundo que vocês conhecem. Me acompanhar também nas redes sociais, como Instagram, Facebook, no WhatsApp e por aí vai. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!